E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Estamos caminhando para chegar nos 500 de rating, vamos tentar chegar na vitória número 10 hoje, fazer duas partidas. Eu vou apagar essas dicas que ficaram do último vídeo. A gente falou sobre manter o equilíbrio material, porém, cuidado ao ser ganancioso, então é importante você, claro, estar com vantagem material, mas tendo um pouco de cuidado para não deixar para trás muito desenvolvimento, que aconteceu isso na última partida foi um erro do meu adversário. Buscar sempre a intenção do lance adversário, acelerar o rock e colocar todas as peças em jogo. Essa é uma dica que eu já vi muitos dos meus treinadores. Eu vou apagar aqui manualmente e vamos... Posso deixar assim, vai ficar legal para a gente lembrar um pouco das dicas do vídeo anterior. Que nem aquele seriado, né? Que você coloca cenas do episódio anterior, para o pessoal lembrar, se situar um pouco do que está acontecendo. Vamos lá então, lançar o desafio. Jogo de 10 minutos. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, aquele like. Se você estiver curtindo esses vídeos, e se inscreve no canal também. A gente tem dois vídeos por dia, todos os dias. Vamos jogar o E4. Vou manter mais o E5 aqui. Tenho tentado manter as aberturas mais tradicionais, de brancas e de pretas. Beleza, cavalo F3. Eu vou jogar cavalo C6, desenvolvendo também. E aqui eu acho que ele vai jogar bispo C4 ou bispo B5. Bispo C4 é muito mais popular nessa faixa de rating. Jogo cavalo C3. A abertura dos 3 cavalos. Que está excelente também. Eu vou jogar o cavalo F6, caracterizando a abertura dos 4 cavalos. Todo mundo aqui com as peças em jogo. Ah, ele vai jogar bispo C4 e levar o golpe. Faz tempo que eu não faço esse lance, né? Ah, não, eu jogo bispo B5, olha. Aqui, não sei se alguém lembra, tá? Mas na última temporada, aconteceu muito essa variante aqui do bispo C4. Eu joguei cavalo por E4, para depois dar o garfo em B5. Mas ele jogou bispo B5 aqui. Que é a abertura dos 4 cavalos. Variante principal, talvez, bispo B5. Está dizendo variante espanhola, porque parece um pouco a Rui Lopes, né? Bom, até aqui o cara está jogando certinho, né? Para o rating dele, 470 ainda. Aqui o lance mais principal, que é cavalo D4 mesmo. Que envolve várias complicações. Mas eu vou jogar o lance mais tradicional, que é bispo para B4. Imitando ele. Vamos ver como é que ele vai reagir. Até aqui o cara está jogando excelente, né? Pode fazer o rock. Pode fazer D3, vai ser meio sem graça. Pode jogar D3 também. Pode tomar, que não deve ser grande, porque eu jogo D3, tá bom? E eu vou fazer o rock. Ele provavelmente não deve capturar aqui em C6. Ele pode tomar. Eu vou tomar de B. E se ele tomar aqui, eu vou jogar D5 muito contra jogo. Que é uma linha meio complicada, na verdade. Mas tem cara que é boa para as pretas. Ele está jogando super bem até agora. Bispo P3, um lance um pouco estranho. Ele deveria talvez acelerar o rock aqui. D5 dá vontade de fazer, né? Então assim, eu posso jogar D6 imitando ele até aqui. Ou ele está jogando excelente, tá? Esse lance talvez não muito principal, mas é normal também. Eu posso imitar ele com D6, só que eu já posso pegar uma iniciativa aqui com D5. Porque eu tenho aqui um tema da cravada. Então aqui quando começa o contato entre os dois jogadores, que a gente começa a ver com mais clareza o nível dele. Vamos ver. Eu estou me assando um garfo aqui. Se ele tomar, eu posso tomar de cavalo, botando pressão aqui, botando pressão aqui. E ele está atrasando um pouco o desenvolvimento. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, o cara roca aqui, tá? Beleza. Que eu falo para vocês o que? Acelerar o rock. Só que às vezes, o cara não roca. E aí, quando começa a ter contato aqui no meio do tabuleiro, começa a ter briga, começa a ter trocas, o cara esquece e não roca mais. Isso atrapalha muito o desempenho aqui dele. Jogou A3, que é um lance esquisito. Eu já posso tomar em C3 e ganhar um peão. Eu acho que é o que eu tenho que fazer, né? Eu posso até aplicar o garfo, mas ele vai tomar meu bispo em B4. Eu vou tomar em C3, então? Ele vai tomar de B? Não está tão simples, na verdade. Ele tem que tomar, né? Claro. Não sei o que ele estaria pensando aqui. E agora eu vou tomar em E4. Tentando quebrar a estrutura dele legal. Aqui vai ficar esses dois peões fracos. E o peão em E4 fraco também. E aqui eu vou ter que calcular um pouco. Uma tendência forte de igualdade aqui na posição. Eu posso pegar o peão em E4, mas aí ele talvez toma em C6, eu tomo, ele troca as damas, toma, acabado por E5, uma tendência muito grande de igualdade. Eu acho que eu vou jogar dama E7, que é um lance legal aqui. Porque se ele tomar em C6, eu tomo de peão e eu estou um pouco na frente aqui na corrida, porque eu estou me assando o peão de E4. Ele agora entregou o peão. Mas se ele tomasse aqui, a posição não está totalmente simétrica, porque quando ele toma aqui, eu estou ameaçando o peão e eu estou ameaçando também um bispo A6 para ele não rocar. Então assim, esse começo, é bom deixar claro para vocês que não está tendo tão típico de uma partida no nível 400, porque eu estou explicando coisas até um pouco mais avançadas aqui, porque o cara está jogando muito bem. Mas análise, eu vou fazer umas análises um pouco mais, uns comentários um pouco mais simples, né? Vou tomar em E4 aqui, esse peão está caindo, está de graça. E eu estou me assando a ganhar mais um peão aqui. Vamos ver como é que ele vai reagir agora, porque está começando a ter muito contato. Ele esqueceu desse peão caindo, mas já era um pouco difícil ele defender esse peão. Ele poderia talvez jogar cavalo D2 aqui, mantendo o peão, mas já é um lance um pouco... Até mesmo para o D3 poderia sair voltando, né? Ele teria que pensar qual seria a intenção do meu lance, né? Eu joguei um do M7 aqui, no lance anterior. Pois é, e agora ele começa, agora ele faz o primeiro erro grave da partida. Ele entrega o cavalo. Então, essa dica eu falei nos primeiros vídeos, né? Muito cuidado ao fazer capturas. Se você tiver essa ideia do cuidado, você vai evitar um monte de erro, tá? Porque você está capturando um peão adversário, beleza. Mas quando você pega uma peça sua, um cavalo, um bispo e captura um peão, e se essa peça for recapturada, você vai perder uma peça, né? Então, você tem que tomar muito cuidado para ver se eu posso capturar. Eu posso capturar de dois jeitos aqui. E até como me falaram, me mandaram uma mensagem, eu tentei fazer um pouco no vídeo anterior, para você perceber isso, você tem que tentar visualizar o raio de ação das peças do adversário. Então, quando você faz cavalo E5, você está de brancas, vamos virar o tabuleiro aqui. Você fala, pô, o peão eu posso capturar aqui. Você pode, mas será que é uma boa? Será que ele pode capturar a minha peça? Você tem que começar a ver as peças em volta. Pô, esse cavalo está perto. Será que ele pode capturar? Não, o cavalo não anda assim. Esse cavalo aqui, ele pode capturar e tem a dama também. Você deveria descartar esse lance. Então, aqui, tudo que ele fez de correto na abertura, a gente já viu um erro grave aqui de entregar uma peça. Eu posso tomar de cavalo ou de dama? Aqui, eu vou tomar de dama mesmo, que já ameaça esse bispo aqui. E agora, na hora que eu capturo, ele tem que perguntar de novo, o que eu quero com esse lance? Quero tomar aqui, quero tomar aqui e quero, principalmente, tomar aqui em d5. Eu acho que ele não vai ver. A não ser que ele tome em c6. Aí ele vai ver sem querer, né? Ele vai fazer a troca por fazer e vai tirar o bispo do ataque, mas sem muita intenção. Ele pode fazer um f4 aqui, de repente. Ou o bispo d4 atacando a minha dama. Então, às vezes, a pessoa gasta um tempo para ver que peça que ele poderia atacar a minha dama. Quase, ele jogou f3. E agora, eu posso tomar em b5, mas ele toma em e4 aí. E aí, o branco recupera a peça, pelo menos. Então, o que eu jogo aqui de pretas? Vamos lá. Dá um pause no vídeo e tenta descobrir o lance das pretas aqui. Esse aqui, ó. Está excelente. Não é o melhor lance, mas está excelente. Simplifica a posição e você está ganhando de pretas. Mas aqui, eu tenho um cavalo com c3, que tem que ser melhor, porque eu ataco a dama, ataco o bispo, ataco o bispo e ataco esse bispo também. E aqui, vai cair mais uma peça dele. Vai cair um dos dois bispos. Ele não pode tomar em c6 primeiro, porque eu tomo a dama. Posso até tomar em e3 com cheque primeiro e depois tomar a dama em d1. Então, ó. Princípio aqui, ele está pecando muito mais na parte tática, meu adversário. Na parte material. Nos conceitos de abertura, ele estava legal no começo. Desenvolveu as peças, controlou o centro, né? Ele deve ter visto em algum lugar uma noção básica. Agora jogou F4. Então, vocês entendem isso? Quando começou um contato maior, é claro que dificulta, né? Aqui, o cara que não tem... Que está nesse nível um pouco mais iniciante, você entra em parafuso aqui, né? Porque o cavalo, você tem que calcular tudo que o cavalo está capturando, tudo que a dama está capturando aqui. É muito difícil visualizar isso. O raio de ação das peças realmente é difícil de visualizar. Talvez, para a gente ter uma... Vamos dizer, para você desconfiar que você tem que... Que você pode ter alguma peça caindo, você... Um... Vamos dizer... Uma dica para você perceber isso é quando tiver umas peças mais próximas no seu território. Então, essas peças aqui dificilmente vão capturar uma peça sua. Essas peças que estão mais para trás. Agora, começa a ter umas peças mais avançadas aqui, tem uma chance grande de elas estarem capturando peças suas, né? Então, eu jogo F4, eu vou jogar dama por E3, cheque, primeiro, e depois eu tomo a dama. Eu vi isso que estava caindo em E3, né? Eu já poderia deixar de pré-move Cavalo Deu, mas eu vou esperar ele fazer o lance. Porque ele tem que ou mexer o rei, ou fazer Torre F2. Então, a gente está chegando a uma conclusão, talvez, no fim, de repente, uma ideia legal, de repente, no fim, quando chegar nos 600, eu tento fazer um resumo do que apareceu mais, né? Não necessariamente com dados, mas o que eu senti que o pessoal erra mais. E a expectativa é que o pessoal erra muito mais na parte tática nessa faixa. Eu vou tomar dama. E o movimento do cavalo é sempre um pouco, né? Traiçoeiro, você entender bem o pulo do cavalo. E principalmente para capturas do adversário. Porque, às vezes, o seu cavalo você consegue ver para onde ele está indo. Mas o cavalo adversário nem sempre joga a Torre D3, tacou a minha dama. Eu vou jogar um dama E2, que é um lance meio maldoso aqui, porque ela está com a dama e eu meio que cravo a Torre dele aqui. Então, eu vou induzir que ele mexa a Torre daqui a pouco. Eu acho que ele vai ver a Torre caindo, essa Torre, não sei. Jogou a Torre D1. E eu vou jogar o lance da preguiça, tá? Eu vou jogar a Dama D1, simplificando aqui. Ele vai tomar e eu vou tomar de Bispo em D1. E eu tenho duas torres e um cavalo a mais. Então, essa simplificação está excelente, mesmo porque eu não estou entregando nada, tá? Troquei uma dama por duas torres, que é mais ou menos o mesmo valor. As duas torres, às vezes, valem até mais que a dama. Ele abandonou com bastante peça menos, eu abandono curioso até. O pessoal geralmente vai até o fim. Vamos para a revisão da partida rapidinho para fazer mais uma nesse vídeo. já está jogando o outro. Já mandou o desafio. Vamos ver a precisão aqui. Vou colocar para vocês. 72 para ele, 93.4 para as pretas. Vamos lá, então. E4, E5, cavalo, cavalo. Se você está de brancas aqui, eu recomendo bastante você jogar... Isso aqui está ótimo no começo, tá? Mas jogar ou a abertura italiana ou a abertura espanhola ou a Rui Lopes. Pode até jogar D4, abertura escocesa. O cavalo C3, é claro que, de acordo com o conceito, está excelente, tá? Mas se você quiser uma dica minha... Deixa eu até virar o tabuleiro para vocês visualizarem melhor. Eu sugiro ou o bispo C4, que seria a primeira sugestão minha, ou o bispo B5, que está excelente também, ou D4, abertura escocesa. Inclusive, foram as que mais dão certo aqui, porque eu joguei várias vezes aqui na série já o D4, abertura escocesa. E essas duas também excelentes, tá? O cavalo C3, que está normal, eu acho um pouco menos preocupante para as pretas. Tanto jogando no nível mais alto como no nível mais baixo. Eu gosto muito de acelerar o bispo C4 porque cria aqueles temas aqui em F7. E nos níveis iniciais, muitas vezes o pessoal não sabe defender bem, né? Os níveis aqui, eu acho como um pouco inofensivo, mas está perfeito para esse... para entrar nas nossas dicas, né? Está controlando o centro, desenvolve uma peça, jamais é um lance para ser criticado. Seria só uma sugestão do que eu acho mais... mais eficiente, talvez, né? O cavalo D4, ele jogou o bispo B5, desenvolveu as peças. Até aqui, nota 10 para ele, porque ele está fazendo o bispo B4. Podia acelerar um rock aqui, né? Jogou D3, e aí eu fiz o rock. E o bispo P3 é um pouco esquisito, mas aí o que que é? Ele ficou preso na ideia de tirar os peões centrais, tirar os cavalos, tirar os bispos. Não está errado isso, mas uma dica que eu adaptaria um pouco da regra tradicional, porque eu lembro disso, quando eu comecei a jogar, tinha essa regra. Tira os peões, tira um peão central, tira os cavalos, tira os bispos. Vamos refazer essa regra. Tira um peão, claro, né? De preferência esse. Minha sugestão mais básica para você acelerar o rock. Tira esse cavalo lá na área das situações, ou quase sempre. E você foca mais em tirar esse bispo e fazer o rock. Talvez esse cavalo, mas não se preocupe muito em acelerar o desenvolvimento do bispo de casas, do bispo da lá da dama, tá? É uma dica muito longa, não dá nem para escrever isso aí. Mas assim, não fique preso a esse desenvolvimento, né? Tirar cavalo, cavalo, bispo, bispo. Não, é. Primeiro cavalo, se possível, esse bispo, que é o bispo do seu rei, e faz o rock rápido. Depois você tira esse cavalo, depois você pensa nesse bispo. Como eu falei outras vezes, muitas vezes, é muito comum desse bispo sair em situações só mais para frente, o bispo da lá da dama. Ele não é tão essencial, tá? A não ser que você vai fazer o rock grande. Mas é outra história, é mais avançado isso. Vamos focar primeiro em fazer o rock pequeno na maioria das vezes. Então é que eu já não gosto muito desse lance, porque você não está acelerando o rock. Poderia tomar em C6 e tomar em E5 e ganhar o peão, mas aí me daria um pouco de contra-jogo, talvez. Então eu jogo o bispo P3 e eu aproveitei a iniciativa aqui e joguei DC direto. Ele jogou A3 e ele tinha que ter tomado, né? E agora, quando começou o contato aqui, a coisa dificultou para ele, que é normal, né? Então aqui ele deveria ter tomado, eliminar essa tensão porque eu estou ameaçando o garfo aqui e tomar, parece que faz bastante sentido. E quando toma, talvez voltar humildemente bispo para D2, porque eu estou ameaçando aqui, ameaçando aqui. Isso não é uma ameaça, sério, tá? Eu estou ameaçando aqui, talvez. Então isso aqui parece excelente, bispo D2 aqui. E depois ele prepara o rock. Nesse caso, ele estaria atrasando um pouco o rock, mas porque ele está perdendo material. A gente sabe que o equilíbrio material vem muitas vezes em primeiro lugar. bispo D2, não estou tomando nada aqui de graça, eu vou retomar e depois eu preparo o rock pequeno e o preto está legal, mas a poção está equilibrada. Ele jogou A3, que não foi legal. Eu tomei em C3, ele tomou. Eu tomei em E4, tomei. Eu não tomei aqui porque eu achei que ele poderia tomar e trocar as damas, não sei, eu joguei D7, que parece legal. E ele deveria defender o peão aqui. Bispo D3, talvez. Ou até tomar em C6. Mas no último caso, ele poderia fazer esse. E aqui já seria um pouco mais difícil para as brancas perceberem. Ele tem que perceber o que eu quero fazer com esse lance. Mas assim, com esse lance eu quero capturar o peão. Ou seja, não faz muito sentido, né? Porque você vai olhar só para o último lance adversário que é da dama. Mas esse peão estava caindo, de qualquer jeito, né? Ele jogou esse, agora caiu o peão. E aqui cavalei 5 que foi um erro grave dele. Eu vou colocar de novo a mesma dica que a gente já deu outras vezes, mas essa aqui é muito importante. Então, vou até colocar de novo cuidado ao fazer capturas. Defesas, né? Que é para você ver as defesas do adversário. Essa é muito importante. Nossa, é uma das mais importantes nesses níveis. Porque já aconteceu. Desculpa, voltei. Aconteceu muitas vezes aqui já. Então, para você evitar esse tipo de erro, você realmente evita esse tipo de erro. Lembrando disso, cuidado ao fazer as capturas, né? Não se emocione, não se apaixone pelas capturas. Às vezes você vê, opa, posso tomar aqui. Legal, mas será que eu consigo fazer cálculo de mais um lance? Na verdade, meio lance? Só o lance do adversário seria um lance, né? O cálculo. Você tem que calcular isso e ver se tem uma captura. Se você conseguir fazer um cálculo de um lance, tá sensacional já. Vai dar um pulo grande. Uma coisa que você pega com o tempo, né? Porque tem gente que fala, não, Krikora é impossível, nunca vou conseguir calcular nenhum lance na frente, não. Tudo questão de treino. Você não vai começar calculando 20 lances de uma vez, né? Mas é um lance, eu quero que você visualize só. Se você não está entregando nenhuma peça. Bom, então ele deveria ter tomado aqui, talvez, jogado um torreiro, não sei. Ele tomou aqui, eu tomei, e agora de novo, agora era um pouco mais claro a minha ameaça. Por quê? Eu acabei de colocar a dama no centro. A dama no centro, ela tem um raio de ação muito grande. muito grande, né? aqui, deixa eu até tirar essa seta aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha só, olha o raio de ação dessa dama aqui. Se você pensar todas as casas que ela pode ir, você vai enlouquecer, né? Aliás, essa aqui não pode, desculpa, aqui, né? Então, olha só, todas essas casas a dama preta pode ir. É difícil, por isso que eu falei, de repente, começa usando a seta. Vai fazendo essas setas aqui. Não vai fazer todo o lance isso, tá? Mas, de vez em quando, para você ter uma noção do raio de ação da dama. Você vai ver, opa, tem um bispo caindo aqui. Tem um pião caindo, mas tudo bem. Você talvez vai ter que perder o pião. Ele deveria ter tomado em C6 aqui e ficado só com uma peça a menos. Ele joga F3 e repara que ele está focando muito no ataque. Jogou F3. Inclusive, muita gente comentou até que seria legal fazer uma série focando mais na defesa, mas não dá para fazer uma partida inteira focando na defesa, né? O que eu posso é tentar falar um pouco mais sobre isso na hora da gente fazer a análise. E quem fez esse comentário que eu achei super válido, é legal, é interessante isso, porque os jogadores pecam muito na defesa mesmo, em evitar que você perca uma peça, por exemplo. Então, F3 não é legal. Eu tomei aqui, ameacei a dama, ameacei o bispo, ameacei aqui, a coisa desandou. De novo, ele não pensou o que eu quero. Ele, de novo, pensou no ataque. Muito legal esse exemplo. Porque ele quer tomar minha dama. Ele quer fazer o quê? Ele quer jogar duas vezes. Ele quer jogar esse para tomar minha dama, só que ele esqueceu o quê? Que eu também jogo. Então, vou colocar uma dica desse estilo aí. Isso aqui. É tentar, vamos lá, tentar, pensar, aliás, não precisa ser tudo em maiúscula, né? Tentar, pensar na defesa. E eu vou colocar aqui embaixo, lembre-se que você tem um adversário. É um livro que é assim, tá? Do Dvoretsky, que é um grande treinador. Lembre-se, opa, tá certo? Não, ad vezes, não, tá errado. Não escrevi tudo errado. Adversário, pronto. Essa do lembre-se que você tem um adversário é sensacional essa dica, tá? Porque a gente pergunta, o que você quer com esse lance? Não, eu quero tomar a dama dele. O cara não vai deixar você tomar a dama dele, né? Enfim, aí ele caiu aqui, mais a dama, mais o bispo, caiu aqui, agora não tem mais dica para dar, tá? A posição já desmoronou completamente. E aqui, esse lance dele foi excelente, que foi o abandono. A posição já não tem nenhuma esperança, um monte de peças a menos, ainda mais com o bispo, só que é uma peça meio infeliz, né? Para você virar o jogo, se fosse um cavalo de repente. Mas é isso aí. Não, vou finalizar, vou fazer mais uma partida de novo, me estendi um pouco mais, eu queria fazer na média de 15 minutos cada partida, mas vamos tentar fazer mais uma, eu vou acelerar um pouco mais os comentários e talvez os lances também. Vamos de novo? Bora. Jogar E4, eu vou manter o E5, tá? De repente, eu já falei isso no vídeo anterior, tá? Vamos tentar fazer o repertório por faixa de reche, então eu vou insistir mais no E5 aqui e quando chegar no 600, eu começo a jogar de repente uma siciliana. O cara jogou dama F3, ele quer aplicar o mate do pastor, eu vou deixar ele ameaçar o mate do pastor, vou deixar ele ficar feliz por um lance. Bispo C4, beleza. Então esse aqui já não é legal, expor a dama muito cedo, esse é um lance legal, bispo C4, mas a dama aqui só tem uma ideia, que é a me da mate aqui em F7, eu vou jogar cabelo F6, que desenvolve e interrompe a dama dele aqui. E acabou a ideia do cara já, né? Não se você me... Cara, eu conchei quadro, isso é violento. Se você me provar que realmente dá muito certo esse mate, se você consegue dar mate, vamos dizer, talvez duas a cada dez partidas já é suficiente pra você talvez jogar o dama F3. Duas é pouco ainda, né? A cada dez tentativas você consegue dar mate três ou quatro vezes, já vale a pena. Mas eu acho que você não vai conseguir dar mate tanto, assim, né? E minha recomendação é não faça isso, tá? Mesmo que você consiga ganhar de vez em quando as partidas. Você vai estar talvez até aumentando sua chance de vitória, que eu duvido bastante, mas você vai estar já começando a aprender da maneira muito errada. Isso já é um jeito de você dificultar muito o seu desenvolvimento, você começar já com ideias bem superficiais. Mas ele jogou G4, ele tá insistindo muito em me dar mate, eu acho que o branco aqui deve estar perdido já nessa posição, sem exagero. Eu tenho D5, chama muito a atenção pra tomar em G4, mas não tem como resistir a cavalo D4 aqui, né? É, a cavalo D4 é muito boa, ameaça a dama, ameaça a duplo, e eu vou jogar um D5 no próximo lance contra qualquer coisa, eu acho que ele fizer. É, dama Deus, eu já tô tomando em E4 aqui. É, a primeira dica aqui é... Já vou até escrever aqui. Não tente dar o mate do pastor. Se você realmente crer que vai dar certo pelo seu adversário, beleza, mas assim, de um ponto de vista instrutivo pra você evoluir, não faz isso, vai só piorar as coisas. Olha só, o cara já perdeu a dama aqui. Porque ele se coloca numa situação difícil, ele já tem que encontrar lance aqui, né? E ele fez um lance errado porque ele não visualizou que além da dama atacada, pelo menos ele viu isso, tá? Mas ele esqueceu que eu ataco outro ponto aqui. Então, de novo, pergunta, o que eu quero com o meu lance? Eu quero atacar a dama dele em F3 e eu quero também tomar em C2, de repente, pra ganhar a torre dele. Só que o cara colocou a dama na cara desse duplo. Então, cavalo C2, ele viu, tá jogando super rápido, né? Eu vou tomar a dama dele. Essa partida realmente vai ser bem mais rápida do que a outra. E o rei tá passeando bonito aqui, né? Como é que eu vou dar mate nele? Eu vou trazer minhas peças pra ataque. Eu vou jogar bispo C5, cheque. Ele vai jogar rei E2, eu vou jogar um D5 aqui. Rei D3 ele jogou. Eu vou jogar D5 aqui, não tem como ser... É, já tá entregado. Eu vou levar mate aqui em pouquíssimos lances, né? D por E4, rei C2. Eu vou tomar em C4 mesmo esse bispo. Tem um mosquito atrapalhando ali a partida. Ele vai tomar rei C4. E agora temos mate em poucos lances, né? Eu posso fazer bispo P6, tá bom, né? Se ele tomar aqui, dama D6, deve ter mate em poucos lances, né? Jogou lá. Dama D6 é quase mate, mas ele tem esse, né? Dama D6, rei B5. Cadê o mate? Cala, vai ler. 4 vai ser mate também? Peraí, dama D6, rei B5. Dama B6, rei A3, rei A4. Bispo D7, rei A3. Dama A5, rei B3. Eu vou colocar no tabuleiro, tá? Tô pensando. Bispo A4 aí, talvez, né? Mas é muito longo esse mate. Esse é um treino de mate que é mesmo necessário, tá? Você pode sair dando check e uma hora você vai ganhar. Então, por conceito, cavale A4 bota mais uma peça em jogo, né? No ataque. Rei B4, dama D6. Acho que é o mate mais curto. Deve ser cavale A4 mesmo, depois dama D6. D6 direto, não tava vendo a continuação. Rei B4, eu tenho... Ah, rei B4 A5, que é muito bom, né? Dama D6 e mate, tá? É... Esse deve ser o mais rápido mesmo, o cavale A4. Vamos pra vitória número 10. Não tente dar a mate do pastor. Olha o que acontece com quem tenta dar a mate do pastor. O cara tá com o rei. Eu vou jogar a 5, parece muito bom. O rei não volta pra cá, nem pra cá, e pra cá eu jogo o dama D6, eu vou ter um apoio bom. E aqui temos o mate em 2, não. Ah, matinho, não. Ah, matinho o dama D7, né? Nosso senhor, deu uma porrada no monitor. Tremendo. Eita, mais mosquitinho chato. Nossa, tremeu a câmera também, né? Beleza, 480 de rating. Vamos pra vitória número 10. Vamos fazer a... Brincadeira, né? Vamos fazer a revisão. Vamos ver. Mais uma vez de pretas, 95.6. O cara já tá jogando, os caras são... Não tem break. 63.5 pro meu adversário. Vamos fazer a análise. Pra não estender muito esse vídeo também. Então ele jogou E4, E5, o cavalo... É, dama F3, ele jogou e não tirou o cavalo. Então, dos adversários que a gente enfrentou jogando E5, quase todos fizeram o cavalo F3 aqui. Mesmo nesse nível de 400. Esse aqui é um 400 mais raiz mesmo, né? Ele não vê vídeos na internet, não vê vídeos no YouTube, não vê... explicações de conceitos. E jogou o tradicional dama F3. Eu acho que hoje em dia dá muito errado o mate do pastor. Depois coloca nos comentários aí. Você que tem 400. O pessoal tenta muito ainda, porque na amostra pequena que a gente fez aqui, ninguém tentou. Pra primeira vez acontece. Teve um cara que tirou a dama, eu acho, cedo também. Eu acho. Bom, mas ele jogou a dama F3, que a gente já sabe bem que não é legal você expor a dama tão cedo. Cavalo C6, bispo C4, e cavalo F6. Ele já tá... tendo que resolver o problema aqui. Cavalo E2 é importante pra evitar cavalo D4. Ou até C3, pra evitar cavalo D4. Ele jogou G4 aqui. E aí, cavalo D4 tem cara de ser um lance muito bom, né? Porque ele tá fazendo um plano muito superficial. Esse que é o ponto que eu quero falar pra vocês. E eu acho que é uma chavinha que você muda na sua mente, que é essencial. Não busque fazer lances que só tenha uma ideia no lance seguinte, que é capturar uma peça adversária. Até pode dar certo, até um certo nível, mas isso vai impedir muito que você evolua nos próximos níveis. Você vai ficar muito mal acostumado com isso. Então tenta aprender da maneira certa desde o começo. Mesmo sem buscar ameaças imediatas assim, né? A ideia dele... A única ameaça dele é fazer o mate aqui em F7. E ele não desenvolve direito, né? Desenvolve a dama, mas a dama não é legal desenvolver cedo, porque você deixa ela muito exposta. E permitiu o cavalo D4. E aqui... Ele esqueceu daquela pergunta típica. Eu não vou escrever essa dica, porque eu falo muito dessa dica já, né? Que é... Intenção do adversário. Qual que é a intenção desse cavalo aqui? Ele viu uma das intenções, ele não viu outra. E aí você tem que focar na parte do raio de ação das peças de novo, que eu falei no último vídeo, né? Também nesse vídeo, aliás. Então você tem que tentar ver todas as casas que o cavalo pula. Tenta fazer esse esquema com a setinha sempre. E você vai pegando o jeito aos poucos aqui. Vai ficando muito natural já para o seu cérebro. Agora essa seta aqui bagunçou mais ainda, né? Mas é isso. Não está tão claro na imagem, mas deu para perceber, mais ou menos. Então ele teria que jogar dama D1. E aí o cavalo por E4 já está muito triste a posição aqui das brancas, né? Estou jogando D5, já tem um pinhão a mais. Você não fez nada aqui na abertura. O cavalo E4, a impressão está de brincadeira, né? Não sei quantos pontos de vantagem aqui. Não está um ponto bem mais que isso. Ele fala D5, que talvez seja melhor ainda, né? Para ver se para o G4. Bom, mas ele jogou dama E3, aí levou um duplex e o resto aqui não dá para dar mais dica nenhuma, né? A posição já desmoronou. Ele deveria, claro, tomar de P1 para pelo menos deixar o rei um pouco mais escondido, mas... Mesmo nesse nível parece difícil imaginar o cara escapando. De novo, tentar esconder o rei, né? Quando começa a pegar fogo aqui a partida. D5, cavalo F3, tomou lá, B6, P6, rei C5, ah, dama D6 era mais rápido. Cavalo E4, ah, mate em 3 também. Não, os dois são mate em 3. Dama D6 também dava aqui, rei B5, A5, um lance legal. Mesmo sem ser cheque, mas cavalo E4 está bom. Rei B4, A5, e aí dama D7, mate. Rei A4 era o lance que eu pensei. Não, rei A3, né? Aí dama D6 e dama B4. Agora esse P1 serve de apoio e o rei não consegue voltar aqui. Assim, essa ideia de ficar procurando mate mais rápido é bobagem, tá? Bobagem. Talvez seja um treino aqui, mas é meio que uma perda de tempo. É um treino um pouco insignificante você ficar buscando mate numa posição que completamente ganha já, né? Tente ser prático e dar o mate que você queira dar, seja em 3, 4, 5 lances, né? Mas, claro, com tanto que você ganhar a partida, é bom o suficiente já. Bom, então é isso. Meia horinha de vídeo. Acho que eu peguei 4 dicas aqui só nesse vídeo. A outra dica seria parecida com a A4, né? Mas, falo bastante dessa regra, uma regra muito difundida por aí. É não... Deixa eu ser tudo maiúsculo também. Não tire a dama tão cedo. É não, pode ser não desenvolva a dama tão cedo. E acontece isso, né? A dica A4, na verdade, é não tente dar o mate do pastor. Por quê? Porque o mate do pastor expõe muito a dama. E nesse caso, pior ainda, porque ele forçou muito a barrar jogando G4 aqui. Tá bom, vou fazer. Fique curioso aqui. Então, a gente já encerrou a análise. Eu vou dar uma olhada no perfil dele se costuma dar certo o mate. Vamos ver isso aí. Fique curioso agora. Ele tá jogando agora, mas ele deve estar de pretas. Vamos ver. Vamos ver o perfil do Davi, que é o nome da fera aqui. Tá, jogou comigo aqui. Vamos ver, jogou de brancas. empatou em 40 lances. Nossa senhora, rolou um afogado maneiro aqui. Ixi, não abriu pra ele. Eu vou abrir numa outra janela aqui, né? Melhor. Peraí. Tá. Beleza. Caraca, ele afogou o rei bonito. Caramba. O cara tinha 5 minutos e tinha todas as peças do planeta aqui. Rolou um afogado. Vamos ver. Ah, o cara jogou uma escandinava. Não deixou ele dar o mate do pastor. Tentar o mate do pastor. Virou uma bagunça aqui já rápido, mas não vem ao caso. Interessante a partida, né? Fiquei até curioso como é que aconteceu. Vou só ver mais alguma, ver se dá certo. Ah, ele deu mate. Hum, deu certo aqui. Queimei minha língua, hein? Jogou com o cara da Argentina. O cara jogou aí 5, bispo C5, bispo C4 e mate. Aí o cara ficou animado, né? Vamos ver mais umas 2, 3 ali de brancas. O BB Punk. Ó, a outra ali, vamos ver. Ih, deu mate em 11. Não, ganhou em 11. Não foi o mate. O pessoal tá jogando esse escandinavo agora. Que moda que é essa? Todo mundo jogando escandinavo. Ah, B4. Uns lances meio aleatórios aqui. Não, não jogou bispo B5 cravando a dama, agora ele viu bispo B5. O cara abandonou em poucos lances. Vamos ver se teve mais alguma aqui. Que ele jogou... Ih, ele deu mais uma vez o mate aqui. Funciona bastante. Funciona bastante. E4. Ih, que malandro! Ele fez a mesma coisa que ele fez comigo. Ele já tinha feito isso. C6, aí bispo C4. G4. Ih, que malandro! Ele tá completamente perdido aqui, tá? O C6 foi até bom sem querer. D5. O branco tá simplesmente morto aqui. Morto. Todo errado aqui. Toma, toma o preto, tem centro, tem desenvolvimento, tá caindo em G4. A dama tá horrível, o rei tá exposto aqui. Mas aí, D6, G5, ele tinha que reagir com D5 rápido aqui, mas agora é tarde, né? Cavalo G4, e... mais um mate aqui. Vamos ver mais uma que eu fiquei curioso agora. É, tem uma que deu errado que eu pulei aqui, não é que todas dão certo também, tá? Eu tô vendo umas que deram certo pra ele. Essa aqui... Quero ver se o pessoal defende um pouco. Ah, agora foi. Ó, tá, essa aqui o cara defendeu. E4, E5, dama F3, cavalo, bispo, bispo C5. Ah, ele não fez a G4 agora. Ele tentou bispo G5. Que é mais ou menos lógico até, é um pouco mais maduro até. Se bem que essa partida foi antes, né? Aí ele jogou o G4 e falou, pô, posso expulsar esse cavalo daí na marra, né? Só que é um lance muito autodestruidor o G4. E comigo ele jogou, e viu que deu errado, pode ser que ele mude, né? Ah, que ele foi pra um finalzinho, tá bom. Aqui jogou outra partida, mas sem essa ideia do mate. Interessante. Ainda assim, não tente dar o mate do pastor, tá? Mesmo se der certo de vez em quando. E aí você começa a desaprender até como ganhar uma partida normal, né? Você fica meio que preso a esse tipo de armadilha imediata, assim, da abertura. É isso aí, então. Se você curtiu, não esquece de colocar nos comentários o que você está achando dessa nova série. Se inscreve aqui, a gente tem dois vídeos por dia, todo dia. E ativa o sininho com as notificações também pra receber aviso sempre que tiver vídeo novo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.